8 de março, Dia Internacional da Mulher, o Sistema Atalaia de Comunicação fez uma homenagem a todas as mulheres que integram a equipe. As atividades festivas foram realizadas respeitando todos os cuidados necessários. É um olhar especial para todas essas mulheres do mundo e do nosso Sistema Atalaia de Comunicação que tanto se dedicam e tanto entregam para você o melhor do jornalismo, do entretenimento e a cada dia busca aperfeiçoar. Então são conquistas, mas ainda há muitas lutas no caminho.